É a Kisha e a Minnie lançando esse hitzão Arriba para os nossos muchachinhos A Kisha falou pra Minnie Minnie falou pro mundão Que lançamos mais um beat pra tocar no paredão Mais um hit que é chiclete A novidade do ano Kish e Minnie tá lançando o passinho do mexicano Arriba! Abarrou! Arriba! Abarrou! Arriba tu vai em cima Abarrou tu vai em baixo Arriba! Abarrou! Arriba! Abarrou! Arriba tu vai em cima Abarrou tu vai em baixo Em baixo, em baixo, em baixo, em baixo Arriba tu vai em cima Abarrou tu vai em baixo, em baixo, em baixo, em baixo Arriba tu vai em cima Que nem você é só do beat Para os nossos muchachinhos A Kisha falou pra Minnie, Minnie falou pro mundão Que lançamos mais um beat, pra tocar no paredão Mais um hit que é chiclete, a novidade do ano Kish e Minnie tá lançando o passinho do mexicano Arriba, abarrou, arriba, abarrou Arriba, tu vai em cima, abarrou, tu vai embaixo Arriba, abarrou, arriba, abarrou Arriba, tu vai em cima, abarrou, tu vai embaixo Em baixo, em baixo, em baixo, em baixo Arriba, tu vai em cima, abarrou, tu vai embaixo Em baixo, em baixo, em baixo, em baixo Arriba, tu vai em cima, abarrou, tu vai em cima Para os nossos muchadinhos É a Kisha e a Minnie, lançando esse hitzão